E aí, galera, beleza? Como é que tá? Tranquilão? Bom, hoje eu vou falar com vocês de tipologias textuais. Nós vamos começar a falar de tipologia textual hoje e hoje eu vou falar sobre descrição. Você que tá aí no ensino médio, que tá começando a estudar tipologias textuais, essa aula é pra te ajudar a compreender melhor como é que é essa tipologia. Bom, antes de mais nada, vamos explicar aqui o que é tipologia textual. Na linguística, nós fazemos uma distinção na produção textual entre o que é tipo de texto e o que é gênero textual. Hoje eu não vou falar de gênero, eu vou falar especificamente de tipo. A gente entende tipologias textuais como sendo certas sequências discursivas, escolhas lexicais, alguns tipos de verbos e tempos verbais que determinam certas textualidades. Esses tipos de texto, eles funcionam como uma espécie de matéria-prima para a produção dos gêneros, que são, de fato, os textos que a gente produz. Os textos aí do cotidiano que nós temos contato com eles. O editorial, o artigo de opinião, o conto, a crônica, a fábula e todos esses outros. Então, hoje eu vou falar sobre essa parte essencial dos textos que utilizam-se da descrição. Tipologia textual, portanto, ela se divide em alguns poucos tipos. A gente pode citar a argumentação, a exposição, a descrição, a narração, a injunção. Alguns autores consideram ainda a dissertação e também a predição como sendo tipologias textuais. Eu vou dar ênfase a esses cinco primeiros e a aula de hoje é sobre descrição. Bem, o que é descrição? Você deve estar pensando assim, ah, descrição é descrever algo. Bom, isso é óbvio, né? Claro que descrição é descrever algo. Mas o que significa descrever? Muitas pessoas confundem o ato de descrever com o ato de narrar. Esta é uma diferença essencial entre essas duas tipologias textuais. Porque quando a gente descreve, nós estamos diante de uma cena estática. Não há ações. Então, se há alguma personagem, por exemplo, essa personagem está estática. Ela não está em movimento. É claro que eu posso misturar a descrição com a narração. Isso é muito frequente quando a gente pega, por exemplo, um romance. Quando a gente pega um conto. Quando a gente pega qualquer gênero desses que são prioritariamente narrativos. A gente vai encontrar neles algumas sequências que são descritivas. Mas, de um modo geral, a descrição é estática. Então, a gente se vale de verbos principalmente no presente. Nós utilizamos de uma adjetivação. Você sabe que os adjetivos são essa classe morfológica que se utiliza da detalhamento, né? Para poder caracterizar alguma coisa, algum substantivo. Então, esses nomes que são os adjetivos ajudam a gente a modificar o sentido dos substantivos. Então, o texto descritivo é recheado de passagens, seja com adjetivos, seja com locuções adjetivas ou orações que expressem adjetivos. Então, esta é a característica essencial. A questão da temporalidade não é levada tanto em consideração. Quer dizer, nós fazemos a descrição e, quando a gente, por exemplo, decide fazer um texto que seja somente descritivo, a gente vai optar por mudar de parágrafo toda vez que a gente mudar de âmbito. Por exemplo, eu quero descrever, por exemplo, uma pessoa que está sentada numa praça. Então, primeiro eu posso descrever a praça. No primeiro parágrafo, eu posso descrever todo o ambiente para só em seguida, no parágrafo seguinte, eu descrever como é que é a pessoa, a fisionomia dela, a roupa, a cor da pele, os olhos, o olhar, como é que está a boca. Eu posso fazer todo esse detalhamento. E depois, num outro parágrafo, eu posso falar, por exemplo, como é que a pessoa está se sentindo. Porque eu também posso descrever um sentimento. Eu também posso descrever uma sensação. Não há necessidade de fazer uma descrição somente estética. A gente também pode fazer uma descrição sentimental, psicológica. Isso acontece muito em algumas narrativas. Alguns autores optam por descrever como é que está a cabeça do personagem naquele momento. Ou optam por descrever os personagens de como é que eles estão se sentindo. E não necessariamente de como eles estão se relacionando com os elementos ao redor dele, com os fatos, ou com as pessoas, ou com os objetos. Beleza? Bom, eu escrevi uma descrição pura, né? Assim, um texto é até difícil a gente falar em tipologia textual pura. Porque o tipo de texto, ele normalmente está aplicado a um gênero textual. Mas aí, eu fiz uma descrição, beleza? Eu vou fazer essa descrição com vocês aqui. Espero que vocês se atentem e possam aprender com ela. Acompanha comigo. Um homem encontra-se numa posição pouco usual. Veste calça comum, provavelmente jeans. Isso porque parece ser um rapaz mais jovem e jeans combinar com essa fase da vida. Veste uma camiseta de manga comprida preta, completamente preta. Usa um boné, também preto, cuja aba está voltada para trás numa atitude rebelde quanto ao uso do acessório. Do seu rosto, só se podem ver seus olhos, vidrados e aparentemente raivosos. O nariz e a boca estão cobertos por uma espécie de bandana, igualmente as outras vestes, preta. Seu corpo está com um braço atrás da cabeça, o outro à frente, para fazer um movimento de arremesso. As pernas estão afastadas como quem dá um passo longo à frente e os joelhos levemente flexionados. Parece querer jogar longe o que tem na mão. Essa é a típica posição de um manifestante que atira um coquetel molotov, uma arma de guerrilha urbana. No entanto, no lugar do artefato, ele lança a única coisa colorida que se pode ver. Um belo ramalhete de flores, símbolo universal da gentileza e da paz. E aí, conseguiram visualizar a cena? Imaginaram isso aí na cabeça de vocês? Montaram essa imagem? Por acaso, ela se parece com isso aqui que a gente está vendo agora? Uma obra do artista inglês Banksy, tá certo? Um artista de rua que faz grafites e ele faz provocações como essa, né? A imagem de um manifestante, só que ao invés de ele ter uma arma, né? De uma espécie de bomba na mão, ele tem um ramalhete de flores. Bom, esse é o exercício da descrição. Procure fazer isso na sua casa usando imagens, né? Tente escrever essas imagens mentalmente e depois compare com a imagem que você imaginou para ver se bate a descrição que você fez. Bom, eu vou ficando por aqui, vou convidar você para seguir a gente nas nossas redes sociais. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva. Dá uma olhada nesses links que estão aqui abaixo para que você possa se informar mais sobre redação. A gente tem um monte de aulas sobre um monte de assuntos. Eu espero você na próxima aula. Valeu demais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho